Mais um vídeo para o canal Diário Soldado da Amazônia. Agradeço a todos que assistam o canal, dão o seu like e que comentam. 12 de setembro de 2021, mais um vídeo para o canal Diário Soldado da Amazônia, diretamente do Planalto Central Estrutural, Cidade do Automóvel. Uma relíquia aqui para vocês, uma limousine, modelo antigo aqui, nas ruas da capital federal. Agradeço a todos que assistam o canal, dão o seu like, faz seu comentário e hoje podendo mostrar para vocês uma relíquia no Brasil. A chama aqui, uma grandiosa limousine, esses carros históricos que fazem parte da história mundial. Com sua grande presença onde passa. Então está aí, foi mais um vídeo para o canal. Espero que todos tenham gostado. E hoje, uma limousine, diretamente, do Planalto Central. Espero que todos tenham gostado do canal. E como sempre termino, um beijo de selva.